Os políticos estão colocados lá para te dar a ideia de que você tem a liberdade de escolha. Você não. Você não tem a escolha. Você tem os proprietários. Eles te ownem. Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Três Polais, aqui é Leonardo Nunes. Voltamos à crise mundial do dólar, voltamos à série Origens. E hoje vamos falar seriamente aqui, nós vamos trazer um assunto bem denso e delicado, vamos falar de duas instituições que vêm aí promovendo fome, genocídio, pobreza e corrupção nas últimas décadas. Quem eu estou falando? Estou falando do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. Prepare-se porque esse episódio é revelador e traz coisas que podem transformar a sua vida. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos... ...sevão! Eu espero que você tenha assistido ao segundo episódio, onde eu falei sobre a estrutura dos bancos centrais, a criação do FED, o Banco Central americano. Você compreendeu o Bayout. Bayout é aquele mecanismo de resgate aos bancos, onde o banco consegue ajuda do Congresso, consegue ser resgatado também por bancos centrais. Esse episódio revelador da criação desse sistema de bancos centrais, essa grande ideia de bancos centrais acabou criando duas instituições muito maiores com pretensões globais. A ideia era criar um Banco Central Mundial Global e que tivesse também um banco ali ao lado que pudesse ajudar a prestar o dinheiro como os bancos comerciais fazem através do Banco Central. Em 1944, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, uma reunião organizada pela ONU, a Organizações das Nações Unidas, chegou à ideia ali de duas instituições, o FMI e o Banco Mundial. A ideia que foi passada ao grande público era interferir para garantir as transações comerciais entre países ao redor do mundo e também ajudar com a transação de moeda, as diferentes moedas, a conversão de moedas nessas transações comerciais. A ideia era simples, agradava e também tinha um Banco Mundial, que seria um banco de empréstimo, um braço de empréstimo do FMI, onde o FMI conseguiria, no futuro, emprestar dinheiro para governos e outros países usando essa função de Banco Central. Mas o Banco Central tem uma ferramenta que eu falei aqui no último episódio, que é poder imprimir dinheiro de forma ilimitada, já que ele tem a criação do papel moeda. E o FMI não tem isso porque ele não tem uma moeda. Então a ideia oculta por trás da formação do FMI era criar uma moeda única, uma moeda global que permitisse arrecadar mais impostos de contribuintes e que permitisse o FMI realmente se tornasse um Banco Central propriamente dito. Mas a ideia mais macabra dos teóricos que organizaram essa reunião, que estavam lá de frente, foi impor o socialismo mundial. Então, nessa reunião participou uma sociedade da elite inglesa chamada os Fabianos. Entre os Fabianos, um economista muito importante que é o Cain, né? John Marned Cain, esse cara, mais o Harry White, que foi secretário do Tesouro Americano, membros desses Fabianos, participaram e foram os grandes influenciadores por trás da ideia do FMI, por trás do Banco Mundial. Quem são os Fabianos? Os Fabianos são comunistas que concordam com a teoria do comunismo, mas não concordam com as práticas utilizadas pelas revoluções comunistas, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na União Soviética, por exemplo. Aquelas práticas à base da força você tentar impor o comunismo. Eles acreditam que você pode colocar o socialismo no mundo através da política, através da legislação. E foi assim que eles colocaram aí essa ideia de um Banco Central Mundial e de um braço que pudesse emprestar dinheiro para governos de países subdesenvolvidos. E esses governos que recebiam dinheiro diretamente do Banco Mundial teriam aí poder para acabar com as empresas livres, né? Então você conseguiria estatizar a grande parte dos setores e negócios desses países subdesenvolvidos, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Argentina, no Chile, aconteceu também em países africanos. Mas em alguns países, essa estatização, além de grande corrupção, desse grande empréstimo que acaba vindo, e aqui no Brasil é um grande exemplo, na Argentina, que quebrou mais de cinco vezes, Turquia, em alguns países você vê aí fome e genocídio. Você vê que existem ditadores que entram ali e usam esse dinheiro para tentar se manter no poder, como estamos vendo agora também na Venezuela. Mas voltando para o FMI, a ideia do Banco Central, você tinha aí um grande empecilho, você não tinha uma moeda mundial. O Keynes pensou na época nessa moeda mundial que eles sonhavam em chamar Bancor, né? Que seria essa tal moeda mundial. Mas naquela época existia o padrão ouro nas transações comerciais internacionais. Então, o país, quando queria comprar e vender para o outro, eles baseavam as suas moedas no ouro, e nos Estados Unidos, por exemplo, uma onça de ouro tinha um preço fixo de 35 dólares. Então, esse padrão ouro acabava limitando, de certa forma, o FMI ser um Banco Central. Como é que o Banco Central vai conseguir imprimir e criar dinheiro de forma ilimitada se tem esse padrão ouro aí por trás? Eles precisavam ter formas e mecanismos de quebrar isso, já que eles não possuíam a moeda para imprimir. Foi quando, em 1970, o FMI criou o papel ouro, que seria o paper gold em inglês. Foi assim apelidado pela mídia que cobriu na época. Isso seria uma espécie de garantia para as transações internacionais. Então, eles não mais usariam o padrão ouro, usariam essa garantia, uma espécie de certificado dos países desenvolvidos, que se os empréstimos feitos através do Banco Mundial aí tivessem risco, esses bancos fariam resgate da mesma forma que é feito nos bancos centrais, que é feito no FED e em outros países do mundo. Então, a partir daquele momento, o FMI ganhou essa ferramenta de poder imprimir dinheiro de forma ilimitada. Mas ainda não tinha a moeda, a moeda tão sonhada que realmente era o banco, acabou não acontecendo. Mas no ano seguinte, em 1971, os Estados Unidos acabou quebrando o padrão ouro e trouxe aí o dólar como moeda de transações internacionais. Hoje é a moeda mais aceita pelo mundo e a moeda que o FMI utiliza também para prestar dinheiro através do Banco Mundial e nas suas negociações. Então, a partir daquele momento, o FMI virou um grande banco central mundial e o Banco Mundial é como um braço de empréstimo, como se fosse um banco comercial que está ali para fazer essa transação através de governos diretamente para governos. Sobre a questão mais pesada, que são esses grandes regimes ditatoriais que o Banco Mundial acaba sustentando e, com isso, acaba sustentando genocídios e fome ao redor do mundo, o caso mais famoso é o caso da Etiópia, que em 1984 e 1985, eu era criança na época, começou a exibir imagens de pessoas realmente totalmente desnutridas, crianças magrelas, esqueléticas, passando muita fome. E várias pessoas se mobilizaram ao redor do mundo, inclusive aquela campanha do We Are The World, que trouxe grandes cantores americanos para enviar dinheiro para a África. Quem estava vivo naquela época lembra bem dessa grande campanha. O que não foi contado pela mídia na época foi que aquela situação se deu porque o Banco Mundial emprestou bilhões e bilhões para aquele regime ditatorial e aquele regime acabou estatizando a agricultura, tendo o controle dos alimentos, fazendo a prática que o Stalin fez na Ucrânia em 1930 para impor ali à força o seu governo, também o que Mao Tse Tung fez na China em 1940 e o que o nosso querido Maduro está fazendo na Venezuela nos tempos atuais. Então você tem o Estado controlando o alimento, ele controla quem come e quem não come e com isso você consegue impor à força o seu governo, você acaba tendo mais força e crescendo. Mas na Etiópia foi ainda pior porque, além desse controle, além de realmente matar pessoas de fome, eles acabaram desapropriando terras na região norte do país e trazendo essas pessoas que foram desapropriadas para a região sul e elas moravam em vilas. Mas essas vilas se assemelhavam a campos de concentração, tinham até torres com guardas de vigia e médicos dessas instituições tipo Médicos Sem Fronteiras, um médico francês e diretor na época, chegou a comentar que muitas pessoas morriam assassinadas e acabavam sofrendo muitos maus tratos nesses guetos, nesses campos de concentrações. E tudo isso foi financiado pelo Banco Mundial. Inclusive, quando esse ditador foi deposto, o Banco Mundial continuou emprestando dinheiro através do braço do Ministério da Agricultura. Isso também aconteceu na década de 70 no Vietnã Comunista, aconteceu também na Idonésia, em Jacarta, quando teve morte de vários opositores, e em outros países do mundo, como Nicarágua. Você sabe bem esses regimes e o que acontece. Aqui no Brasil, você vê que a grande influência do Banco Mundial também, em vários empréstimos que foram feitos aqui, ajudou... Não é? O R2 agora realmente ficou muito chateado também, R2. Porra, eu fico muito puto com esse assunto. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eles ajudaram a criar essas grandes estatais que vemos hoje aí. Esse braço socialismo do Banco Mundial ajudou aí governos do passado, o regime militar, inclusive, a criar grandes monopólios. E é o que a gente vê hoje, como a Petrobras, por exemplo, e outras empresas aí que hoje até estão tentando ser privatizadas. Mas esse mesmo modelo acaba sendo um modelo que entra bastante corrupção, né? Já que você manda direto pro governante, países subdesenvolvidos que não têm aí nenhuma responsabilidade fiscal, e as pessoas realmente não têm nenhum controle, e você vê que isso aconteceu em todos os países da América Latina, praticamente, né? Então, tudo que o FMI e o Banco Mundial vêm fazendo é financiar países subdesenvolvidos a manterem fome, corrupção, violência, e por aí vai. A função do FMI e a consequência quebra do padrão ouro ajudou os Estados Unidos a se tornar essa grande potência hoje. Porque hoje os Estados Unidos, eles vivem em déficit comercial, isso causou até agora uma guerra comercial com a China, e os Estados Unidos conseguem ter a sua moeda aí como a moeda de transação comercial. Então, mesmo que os Estados Unidos tenham déficit comercial, eles têm a sua moeda aceita. As moedas que o Banco Central americano imprime, elas vão para o mundo inteiro, porque todo mundo, não só pessoas que querem investir nos Estados Unidos ou produtos americanos, mas as pessoas que querem a moeda pra transicionar. Então, os Estados Unidos ficam com hardware, né? Fica ali com a TV plasma, com o sofá, fica com a boa vida, enquanto o mundo fica com o papel moeda. Então, de certa forma, o sonho americano, né? O padrão de vida americano vai sendo sustentado enquanto a gente vê essa grande demanda pelo papel moeda, pelo dólar. Então, esse padrão americano vai sendo sustentado enquanto o mundo necessitar do dólar. No próximo episódio, você vai entender como isso pode acarretar na próxima crise mundial, como isso pode trazer aí um sinal de inflação que os Estados Unidos já deveriam ter tido há muito tempo, se não fosse essa manobra feita aí da quebra do ouro e com a entrada do FMI e sendo o dólar adotada como a principal moeda mundial, você vai entender melhor as consequências dessa que pode ser a crise mundial do dólar. Então, você vai criando ainda mais conhecimento e mais personagens pra entender como chegamos até aqui. Se você quer saber mais sobre a verdade, se você quer fatos atuais sobre essa crise, se você quer estar protegido, quer estar seguro com informações, se você quer detalhes sobre guerra comercial, sobre a política de juros americanas, faça parte do Clube do Dólar. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link pra você colocar o seu e-mail, pra você colocar o seu WhatsApp. E aí, nós vamos entrar em contato com você pra que você participe dessa turma que tem uma mensalidade aí com um preço super acessível. Você ganha recomendações também pra fazer dinheiro. Foi no Clube do Dólar que eu passei aí o investimento em ouro, que tem rendido mais de 15% aí nos últimos cinco meses. Eu falei também da situação de Brumadinho, ações da Vale que subiram mais de 20%. Também comento sobre criptomoedas, sobre Bolsa de Valores, tudo ligado a essa conjuntura da crise mundial, com mindsets importantes. Semanalmente, você vai receber esse Dólar Cash super bacana. Então, não perca essa oportunidade, faz agora mesmo a sua inscrição no Clube do Dólar. Bom, você percebeu que hoje não tem brincadeira, hoje o R2 até ficou chateado aqui em certo momento, mas eu quero ouvir os seus comentários aqui embaixo sobre esse tema. Eu sei que é um tema bastante denso, eu coloquei aqui um grande resumo sobre essa situação. É uma situação densa, tem muito mais conteúdo a se colocar, dessa criação do FMI, de como chegou até ali, da quebra do padrão ouro, mas ia ficar um vídeo gigantesco. Então, eu tentei formatar de uma forma que você entenda e de uma forma que eu coloque os principais pontos que podem eclodir nessa crise. Ok? Então, eu espero os seus comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Cara, super pesado esse tema.